Já, pode gravar, tá gravando. E nós estamos aqui na Tropical Cosmetics mais uma vez, dando a dica pra você. Chegou essa novidade aqui, tá? É alta moda, alfa queratinização, tá, minha querida? Você fez uma escova e deseja manter ela por mais tempo e mais bonita, tá aqui. Esse produto é recomendado pra você. Nós temos a sua disposição aqui na Tropical Cosmetics. Nós somos com os produtos da alta moda. Vai mostrando aí, Lorena. Nós temos aí vários produtos da alta moda, Alisson. Você vai encontrar extra selagem. Nós temos também pra você conferir e aproveitar extra reparação. Tudo isso e muito mais aqui na Tropical Cosmetics. Nós estamos de segunda a sexta de 8 às 17 horas e 30 minutos. E no sábado de 8 da manhã até às 15 horas e 30 minutos. Você é bem recebido pela nossa equipe no melhor da cidade. Tropical Cosmetics, tudo o que você precisa pra ficar muito mais bonito, né?